Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Hoje o vídeo é de lançamento de Avon, gente, eu sei que vocês adoram. E desta vez o lançamento é essa coleção aí, Wonderland, eu acho que é assim que se fala. É uma coleção inspirada em princesa, em castelo, é uma coleção linda, gente. Eu recebi da Silva, gerente da Avon, então é lançamento de primeira mão aqui pra vocês. É lançamento da campanha 4, gente, essa campanha eu ia receber só mês que vem. Então, deixa muito like aí, porque é lançamento de primeira mão aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Essa coleção, gente, é composta por 5 cores, tá? Mas eu recebi somente essas 4. Então, faltou ali, era um dourado a outra cor. Então, assim que abrir a campanha pra mim que eu vou poder pedir o pedido desses esmaltes, eu peço essa cor e mostro pra vocês lá no Instagram, tá bom? Então, eu vou ficar devendo somente essa cor pra vocês. Mas eu espero mesmo que vocês gostem mesmo assim com essas 4 cores novas aí. Então, vamos começar com o Festa no Castelo, que é esse branquinho que tem muito brilho dourado, gente. Esses esmaltes, eu classifico eles como perolados, tá bom? Eles têm bastante efeito de perolado mesmo, esmaltes perolados, eles têm a cintilância e muito, muito brilhinhos. Não chega a ser glitter, sabe? São brilhos muito fininhos. E olha que cor mais linda, esse é um branquinho bem delicado, cobriu com duas camadas. Só são um pouquinho mais difíceis de você aplicar, sabe? Porque tem aquele efeito do cintilante, então ele pode deixar essa cutícula ali, se você depositar muito produto, ficar manchada. Então, você tem aquele cuidado ao você aplicar o esmalte, tá bom? Mas ele ficou assim, ó, gente, que brilho. Dá pra vocês ver os brilhinhos dourados? Ficou perfeito. Essa coleção, ela é inspirada, né, em princesas, em castelas, essas coisas, né? Eu achei linda essa cor. E aí, na luz natural, pra vocês verem também. Na luz natural, não fica tão evidente o brilho dourado, fica mais prateado. Que louco, né? Bem diferente. E agora, a próxima cor é o feitiço da beleza. Olha esse rosa. Ele também tem os brilhinhos dourados. E a cintilância dele, né? Ele é cintilante rosa, né? Com fundo rosado. E com muito brilho dourado, gente. Também cobriu com duas camadas. Eu quero muito, muito agradecer a Silvia Batista, tá? Ela é gerente, ela me enviou essas cores. Super novidade, primeira mão. Eu ia receber essa coleção só no próximo mês. Então, adiantei muito aqui. Então, dá pra matar a curiosidade de vocês, né? Mas é linda. Eles lançaram essas cores para o Natal. Olha que rosa lindo! É um dos meus preferidos dessa coleção. E agora, na luz natural, pra vocês verem. Ele também, na luz natural, não fica tão evidente os brilhinhos dourados. Agora, a próxima cor é o Espelho Mágico, que também tem os brilhinhos dourado e ele azul, gente. Isso aí lembra muito Cinderela, né? Essa cor. Achei linda também. Cobriu com duas camadas. Ah, os esmaltes da Avon não tem o que reclamar, né, gente? Porque são perfeitos na qualidade. Eu gosto muito. E além de serem cinco free, né, gente? Pra quem tem alergia, pode usar tranquilamente. O preço desse esmalte, gente, eu não sei bem, mas acho que vai estar na faixa de R$16,99 cada vidrinho, tá bom? É um pouquinho salgado, mas vale a pena. Eu não achei até nem comparação pra esse vídeo, porque essas cores são únicas. Eu não tenho nada, nada parecido pra comparar. Então, por isso eu não trouxe comparação aqui pra vocês. Porque essas cores são bem diferentes, tá? Fiquei apaixonada por essa coleção. E me quero saber de vocês qual é o seu favorito, se for a coleção inteira. Eu quero muito saber. E aí, na luz natural, ele também não fica tão evidente. Eu acho que os brilhinhos dourados ficam mais evidentes quando bate uma luz ali, sabe? Esse daí é o Armadura Prata. Que esse aí tem os brilhinhos prata, não tem dourado. Então, ele é todo prateado mesmo. Ele fica uma cor de chumbo com os brilhinhos prata. Bem bonito também. E já me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente vai ter as fotos pra vocês compartilharem. Vocês que são revendedoras. Então, vai tá lá no Instagram pra vocês compartilharem, tá bom? Então, já me segue por lá. O link vai tá aí na descrição do vídeo. E ficou assim, gente, né? É uma cor bem... Dá pra usar muito no Ano Novo, né? Essa cor prata, olha. Perfeito, brilha demais. Qualquer dúvida, gente, pode comentar aí no comentário do vídeo aí que eu vou responder a vocês, tá bom? E aí na luz natural, gente. Fica bastante, quase um metálico, né? Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aí no canal. Espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês sobre essa coleção. Eu achei linda, única, não tem cores repetidas. Fiquei apaixonada por essa coleção. Vale muito a pena. Um beijo!